Tignari chegou junto ao tão aguardado e aclamado patch 3.0 de Genshin Impact e, assim como Kamisato Ayato, dividiu o público em dois lados opostos, os que amaram o novo personagem e os que estão completamente errados. Sendo o primeiro personagem de 5 estrelas que controla o elemento dendro, ele é capaz de possibilidades nunca antes vistas, graças às novas reações alimentares que chegaram, as quais já possuem guias detalhadas aqui no canal, e eu vou deixar o link delas no comentário fixado, o primeiro comentário desse vídeo aqui, pra te facilitar o acesso, caso você queira saber mais sobre isso. Tignari é um main DPS que impunha arco e flecha e controla o elemento dendro. Eu já fiquei surpreso durante o teste do personagem na live em que ele foi dropado, fiquei tão satisfeito com seu desempenho que sequer senti necessidade de elevar o seu nível, ou mesmo farmar seus novos artefatos. É, esse é o nível de absurdez desse novo personagem. E antes tarde do que nunca, te convido a vir comigo agora, a ver os detalhes e a build completa desse personagem, logo depois da vinheta. A melhor opção de artefatos para o Tignari é sem sombra de dúvidas o conjunto completo do Memórias de Floresta. Este conjunto oferece mais 15% de dano dendro no bônus de duas peças, e causa uma redução de 30% na resistência dendro de alvos atingidos pela sua habilidade elemental E-Supremo durante 8 segundos. E esse efeito pode ser ativado mesmo com um personagem fora de campo, mas isso não serve para o Tignari, então não daremos atenção a essa parte por enquanto. O segundo melhor conjunto é o Trupe Itinerante 4 Peças. Esse conjunto, já amplamente conhecido pela maioria da playerbase de Genshin Impact, oferece mais 80% de proficiência elemental no bônus de duas peças, enquanto no bônus de quatro peças aumenta em 35% os danos dos seus ataques carregados de personagens que utilizam arco ou catalisador. O Trupe 4 Peças possui menos 12% de desempenho em relação a Memórias da Floresta, mas é provavelmente a opção com melhor custo-benefício para jogadores mais antigos, pelo menos, visto que provavelmente a maior parte de nós, que já jogamos há algum tempo, temos peças desse conjunto aos montes jogadas pela nossa bolsa. E como a diferença que varia entre meros 1% a 3% menos desempenho em relação ao Trupe Itinerante 4 Peças, temos a possibilidade de mesclar quaisquer dos artefatos que eu vou ditar a seguir, em qualquer ordem que você desejar. Trupe Itinerante, Memórias da Floresta, Sonhos Dourados, Último Juramento do Gladiador e suas Variantes, Reminiscência nos tais Gecos do Sacrifício e Além Vida Sinabrio, ou ainda o Antigo Ritual Real. Misturar duas peças de qualquer desses artefatos trará um desempenho absurdamente similar, com a diferença entrando na nossa margem de erro. Sobre as armas, eu as organizei em ordem de custo-benefício. As armas de 5 estrelas geralmente são as melhores escolhas, mas nem sempre são interessantes quando trazemos para a realidade de quem precisa economizar gemas e coisas do gênero. Portanto, a melhor arma para o personagem é, sem sombra de dúvidas, a sua arma assinatura Caminho do Caçador. Ela realmente vale o custo que tem. Esse arco oferece taxa crítica como status secundário e um bônus de dano com todos os elementos, que vai de 12% a 24%, dependendo do rank da arma. Além disso, ela também oferece um outro bônus, que aumenta o dano dos ataques carregados em 160% até 320%, dependendo do rank da arma. Esse segundo bônus é ativado uma vez que os seus ataques carregados atinjam um alvo. Esse efeito dura 10 segundos ou 12 ataques carregados, o que acontecer primeiro. E você pode renová-lo a cada 12 segundos. Portanto, há sempre um intervalo mínimo de 2 segundos entre uma ativação e a outra desse bônus. Em segundo lugar fica a Estrela Invernal, um arco incrível limitado do gacha e assinatura do personagem Tartaglia. Esse arco esteve disponível apenas uma vez até hoje em Genshin Impact durante a primeira fase da versão 2.2, lançada em 13 de outubro de 2021. Assim como o Caminho do Caçador, o Estrela Invernal oferece taxa crítica como status secundário. Apesar disso, sua passiva aumenta os danos da sua habilidade elemental e suprema em 12%, e possui também um efeito adicional ativado após lançar alguma habilidade ou ataque básico do seu personagem. Cada lançamento gera um acúmulo de um efeito chamado Estrela Polar da Noite Branca, que dura 12 segundos. Com um acúmulo, obtém-se mais 10% de ataque. Com dois acúmulos, mais 20% de ataque. Com três acúmulos, mais 30% de ataque. E com quatro acúmulos, o máximo possível, mais 48% de ataque. Vale ressaltar que cada acúmulo possui duração individual, apesar deles contarem no total para esse bônus adicional que a gente acabou de ver. Em terceiro lugar, temos o empate técnico entre o último acorde e o de a brisa fluorescente. Ambos vão aumentar muito a sua proficiência elemental, status fundamental para o personagem. A diferença vai ficar mesmo por conta da passiva de cada arma, que no caso do último acorde, apenas aumenta diretamente os danos da sua habilidade elemental e supremo, enquanto o de a brisa fluorescente aumenta o seu ataque durante 6 segundos após lançar uma habilidade elemental. Além desses, qualquer outra arma acaba servindo também, mas as melhores são as que foram citadas aqui. A lista completa você encontra no build que eu montei lá na calculadora de danos. O link para ela você vai encontrar no comentário fixado, o primeiro comentário desse vídeo aqui. Os status permanecem na mesma base de mínimos que sempre vemos por aqui em personagens focados em proficiência elemental. 50% de taxa crítica, 150% de dano crítico, ao menos 1000 pontos de ataque e ao menos 150 pontos de proficiência elemental. Nesse caso eu estou colocando taxa de dano crítico porque a gente também vai usar muito o ataque carregado do personagem. E tenha um cálice de 5 estrelas com dano dendro sempre que possível, de 5 estrelas é a melhor opção. Nos status principais dos artefatos, recomendo que você busque colocar proficiência elemental na área do tempo, dano dendro no cálice e taxa ou dano crítico na tiara, o que você estiver precisando mais. De sub-status, é interessante colocar ataque por cento, recarga de energia, taxa e dano crítico em tudo que te for possível. Proficiência elemental será muito bem-vinda onde sobrar um espaço. E para colocar tudo isso em prática, é fundamental ter um bom time, e isso é algo que no caso do Tignari pode variar bruscamente dependendo do seu objetivo. O time que eu mais indico é baseado em múltiplas reações alimentais, focado nas reações com Hydro e Electro. Ele é na verdade uma leve variação do time Superstars, que podemos até mesmo chamar de Superstars 2.0. O time é composto pelo Tignari como main DPS, Shugun Raider como uma Enabler Electro, Vente para espalhar e gerar reações em cadeia, e a Kokomi como Healer e Enabler Hydro. A grande vantagem desse time é seu imenso dano em área, além de um controle de campo absurdo e uma gigantesca capacidade de recuperação graças à cura divina que a Kokomi tem. Tignari e Raiden juntos ativam as reações de aceleração e causam imensas quantidades de dano em área. A desvantagem do time é contra inimigos muito grandes que não podem ser puxados pelo Supremo do Vente. Nesse caso, talvez seja uma boa ideia trocar pelo Kazuha ou pela Sucrose. Outro time que pode ser montado é baseado em reações de queimadura e sobrecarga. Nesse time, nós manteremos o Vente junto ao Tignari, mas trocaremos a Raiden pela Kuki Shinobu como Healer, e a Kokomi trocaremos pela Shanling como Enabler Pyro. A ideia é incendiar o Supremo do Vente, espalhar o fogo e gerar reações de queimadura com o Tignari. Aproveitando que alvos queimados possuem aura Pyro, podemos utilizar as habilidades da Kuki Shinobu para ainda gerar reações de sobrecarga. E graças ao Supremo do Vente, não precisamos nos preocupar com o knockback da sobrecarga. O ponto negativo do time é o mesmo do anterior, então serve a mesma solução de trocar o Vente pelo Kazuha ou pela Sucrose contra inimigos que não podem ser sugados pelo Supremo do Vente. É possível ainda montar inúmeras variações desses dois times, uns mais focados em recarga de energia, como por exemplo um time com dois personagens Eletro, talvez um outro focado em dano com dois personagens Pyro, e assim sucessivamente. Todos são viáveis, ficando a sua escolha e preferência. Eu dei apenas as minhas duas indicações principais, que são os times que eu mais gosto de usar. A ordem de prioridade que eu indico para os talentos do personagem é a seguinte, ataque básico em primeiro lugar. É fundamental ter bastante poder em seus ataques carregados, visto que é uma das principais fontes de dano do personagem. Portanto, evoluir o talento de ataques básicos é prioridade aqui. Em segundo lugar, Supremo. Em seguida, recomendo elevar o Supremo do personagem, visto que é a sua segunda maior fonte de danos. Por fim, a habilidade elemental pode ser evoluída. Seu dano, o dano da habilidade elemental, não é tão grande, e seus outros benefícios independem do nível do talento. Então, esse pode ficar para o final. O personagem é extremamente simples de utilizar e sua rotação, nos times que indiquei pelo menos, é igualmente simples. Primeiramente, ative todos os elementos com os quais o Dendro reagirá. Depois, ative a habilidade elemental de Tignari para causar o primeiro dano inicial e ativar seus três ataques carregados com o carregamento rápido. Agora, ative o Supremo de Tignari para causar danos elementais iniciais e ativar as suas primeiras reações em cadeia. Por fim, desfira seus três ataques carregados com o carregamento rápido. Tignari foi razoavelmente bem recebido, mas não tanto quanto eu esperava. Vi muito pelas redes sociais gente dizendo que ele é um bom personagem, mas não chega a ser quebrado, então vale esquipar ele para pegar outro main DPS mais poderoso. E eu não discordo de tudo dessas pessoas. Ele realmente não é um personagem desses que causam centenas de milhares de pontos de dano com cada ataque. Ele é um personagem focado em reações elementais assim como Vente, Rei Zu, Lisa, etc. Dito isto, eu acho que o Tignari é o melhor personagem já criado até o presente momento nesse sentido de reações elementais em cadeia. O novo elemento Dendro possui uma versatilidade simplesmente absurda com inúmeras reações extremamente úteis e poderosas. Em especial, a reação de aceleração é simplesmente incrível e me surpreendeu muito positivamente e é a que eu mais gosto atualmente. Ter o Tignari em sua equipe é garantia de ter um alto rendimento mesmo que ele esteja sem equipamentos ou com nível baixo. Vale lembrar que na live onde eu dropei o personagem, eu fiz o teste com ele no nível 40 e talentos no nível 1 e nós mesmo assim avançamos até a sala 11 do abismo com ele desta forma. Prova cabal de sua força. Portanto sim, eu mais do que indico o Tignari para quem quer um alto rendimento com facilidade e reações elementais. Indico também para aqueles que querem uma nova forma de jogar Genshin Impact, sair da rotina de quase dois anos sem mudanças significantes na gameplay. O único grupo para quem eu não indico o Tignari é para as pessoas que não possuem e nem pretendem montar um time baseado totalmente em reações elementais diversas. Se você não gosta desse tipo de gameplay, se gosta mais de ataques diretos, talvez até físicos, nesse caso, talvez valha a pena o skip de fato. Mas nunca se esqueça, Genshin Impact é um jogo e como tal, a diversão é o ponto principal aqui, portanto, apenas jogue e se divirta da forma como preferir. Muito obrigado e até a próxima!